Olá, na série de apresentação da nova equipe de governo a partir do primeiro escalão na Prefeitura Municipal de Bauru, hoje no estúdio da TV Câmara e também para a Rádio Câmara no 93,9 FM, nós conversamos com Antônio Carlos Garmes, secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura, e o procurador-geral da Prefeitura, Ricardo Chama. Obrigado pela presença de vocês aqui conosco para contribuir com a nossa missão pública de discutir as questões da nossa cidade e também apresentá-los. Ambos já são bastante conhecidos da comunidade, então ia cortar esse inicial de protocolo para a gente entrar em alguns assuntos. A Prefeitura tem 26 cargos do ponto de vista da estrutura, Toninho, e você está se deparando com essa estrutura agora, tentou fazer alguns concursos ao longo do tempo, como você bem sabe, e não teve êxito nesses concursos, tem 18 procuradores. A demanda de serviços públicos é gigantesca, tudo passa pelo jurídico e tem uma setorização específica em alguns casos, para quem está em casos acompanhando, por exemplo, a execução fiscal, que tem uma área específica, contencioso, uma área gigantesca. Como você vê a demanda, o número de profissionais e o número de serviços dessa secretaria que você assume? Realmente, a Prefeitura tentou dois concursos para os cargos de procuradores e houve problemas e eles foram cancelados. O quadro seriam 26. Nós temos 18 na ativa. Existe, então, uma deficiência. Uma das primeiras atitudes que tomei foi solicitar a realização de um concurso para a contratação de mais seis procuradores. Eu acho que, se vierem mais esses procuradores para a nossa secretaria, nós poderemos atender a demanda existente lá na secretaria, que é muito grande, porque tudo passa pela Secretaria de Negócio Jurídico. Qualquer papel que entre na Prefeitura vai para a Secretaria de Negócio Jurídico, tem que tramitar, dar parecer e informar devidamente o prefeito e os demais secretarias daquilo que pode ser feito ou não pode ser feito. Algumas destas demandas, como eu mencionei, são especializadas. O patrimônio público, para quem está acompanhando no dia a dia, a execução fiscal, que eu já mencionei. Vou pegar uma outra estrutura aqui, de uma conversa do governo, a tentativa de discutir intersecção, comunicação entre as áreas. Se você pegar o contencioso, ele tem uma série de múltiplas atribuições que demandam outras tantas secretarias. Só que algumas secretarias são tão grandes da estrutura, que elas equivalem a várias prefeituras da região. Só um dado nosso aqui, a Indurbi, que tem vários contratos com a Prefeitura, tem mais de 17, ela tem 59 milhões de orçamento no ano. A Secretaria de Saúde, sozinha, são três Indurbi, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. A ideia que foi discutida inicialmente, para ver o que você pensa disso no tempo, é se teria sentido pensar em setorização de procuradorias também para essas novas áreas ou por suas dimensões. Veja só, você tocou num assunto muito importante que eu, de fora, procurava analisar. E agora, chegando na Secretaria, eu tenho notado que, infelizmente, a Prefeitura, com as suas várias secretarias, departamentos, tudo, eles não se comunicam entre si. São departamentos estanques, eu digo, não tem vasos comunicadores. O prefeito Gazeta também já sentiu isso. Nós conversamos sobre esse assunto e a finalidade é criar, dentro da Prefeitura, e isso já está sendo analisado e até está sendo, vendo as possibilidades de criar um critério dentro da administração, onde eu abra o meu computador e eu saiba tudo o que está acontecendo em todas as secretarias. E as demais secretarias, todos eles poderão saber tudo o que está dentro da Secretaria de Negócio Jurídico. Nesses casos, então, precisa que se faça projetos e que se contrate empresa que seja habilitada para esse software, essas coisas que são aí de computadores e tudo, para que não haja possibilidade de uma secretaria não saber o que se passa na outra. Veja só, tanto isso aí nos preocupa, e o prefeito está super interessado em dar a maior transparência, não só para os servidores dentro da própria Prefeitura, como para a população em geral, nós estamos com um plano, isso a nível de Secretaria de Negócio Jurídico, nós estamos com um plano de integração de sistemas, onde nós vamos integrar a procuradoria e a dívida ativa, de forma que tudo que tramitar nessas duas áreas serão perfeitamente integradas para evitar problemas para a administração. Essa questão, aproveitando a experiência de ofício do Ricardo Schaman também, na função de procurador geral, ela é uma ferramenta não só necessária, como se você comparar com o judiciário, que dentro das suas limitações está andando no processo eletrônico, o procurador, sem as ferramentas de interseção entre dívida ativa, a questão do cadastro da CEPLAN, por exemplo, execução fiscal e o controle informatizado dos processos internos, fica praticamente impossível de ter o controle sistematizado disso. Fica. É isso que ocorre aqueles erros que nós já falamos em outras entrevistas, que seriam de você, muitas vezes, citar uma pessoa que ela não é mais proprietária e etc. Eu acredito também que o que a gente estávamos conversando, eu e o secretário, é no sentido também de a gente uniformizar o protocolo da prefeitura. Hoje você pega, por exemplo, por que se perde os processos na prefeitura? É diferente do poder judiciário que você tem um processo e você vai se manifestar e tudo que você se manifestar vai naquele processo. Nós temos vários meios de entrada na prefeitura. Então você tem um assunto, por exemplo, o doutor Toninho, ele vai entrar com o processo na prefeitura, ele entra via poupa-tempo, mas outras pessoas entram nas secretarias. E muitas vezes com o mesmo CPF ou com o nome, então há dois ou três processos tramitando. As várias portas de entrada. A mesma coisa. Isso, o Toninho já está tomando as medidas para a gente lá, para que estanque isso também, porque há um erro da prefeitura de você ligar com a comunidade. Aí fica humanamente impossível de ter acesso e controle e saber o que está correndo. Nós não temos uma uniformização, por exemplo, na CEPLAN, de autuações. Muitas vezes você autua o imóvel, que seria uma pessoa que esteja lá qualquer pessoa, muitas vezes vai autuar o proprietário. Aí você não tem o proprietário, mas você tem o cara que toma conta da construção. Então eu autuei uma pessoa que nem era do imóvel. Então existem esses equívocos. A gente precisava uniformizar essa situação também para evitar. E todo que seja do CPF ou edificação do imóvel, que fosse conduzido. Ah, é o imóvel que a gente vai seguir, todo o processo desse imóvel. Ah, então vai ser um processo onde vai ter várias coisas que você vai identificar. Como a gente falou, Toninho, de várias secretarias, esse é um processo de médio prazo, de integração de sistemas, porque envolve mais de uma pasta. Só no exemplo do procurador Ricardo Chama, já tem aqui finanças, secretaria dos negócios jurídicos, secretaria de planejamento e os outros setores específicos. A saúde na autuação da saúde coletiva, onde elas autuam os terrenos, muitas vezes você também não autua o proprietário, que já não é mais o proprietário, mas autua outra pessoa. E com isso, o RG, o proprietário vai entrar com outro requerimento e nós não vamos cruzar as informações. Isso é um erro na prefeitura muito grave e isso ao longo do tempo vai causar um efeito lá na frente que é inevitável. Em função de parte da demanda disso que nós estamos conversando, secretário, tem um tema que saltou aos olhos, certamente o senhor acompanhou pela imprensa no final de semana, que são chamadas para as questões intercorrentes, mas também certidões de dívida ativa, desde a origem, na hora que tem um alto de infração, um procedimento lá na Secretaria de Finanças, até o registro do devedor no IPTU, que passa pela cobrança. A falta de toda essa sistematização gerou uma perda no tempo, por questões jurídicas, boa parte desse volume, de milhões de reais. Como o senhor vê esse caso? Veja só, inicialmente eu vi o assunto pelo Jornal da Cidade. E depois, quando eu cheguei na Secretaria, eu vi por dentro a situação. A primeira, o primeiro papel que estava sobre a minha mesa era o doutor Fernando Marcelli Helene, promotor de justiça, solicitando informações, e ele dizia que, tomando conhecimento pelo Jornal da Cidade, que havia cerca de 200 milhões de reais de prescrição de dívida ativa no fórum e tal, na varas da fazenda e tal. Então, eu, conversando com o doutor Chamas e o procurador Idomeu, eles me colocaram, assim, a situação como que era real. Então, de forma alguma, o município teve uma perda por prescrição de cerca de 200 milhões de reais. Mas mesmo que houvesse perdas muito insignificantes, isto não deveria acontecer. Bom, então foram feitas as informações todas com a maior transparência e lealdade ao Ministério Público. porque nós achamos que a nossa Constituição assim determina. E o problema maior realmente era cadastro, dívida ativa, sem as qualificações corretas. Aí entra com a ação, o cidadão já morreu, aí falecido, aí vai para o arquivo, aí faleceu, ninguém comunicou, não foi feita alteração no cadastro, a dívida ativa também não... Então, em suma, não digo que é uma desorganização total, mas é uma desorganização que não pode acontecer na administração pública. E justamente este plano de integração de sistemas, especialmente o da procuradoria com a dívida ativa, vai impedir esse tipo de acontecimento. Porque o sistema vai acusar para os procuradores o que é que está acontecendo dia a dia com cada processo que foi movimentado. Então, eu estou numa expectativa, numa esperança que nós resolvamos definitivamente este problema com esse plano de integração. Parte do volume desses processos, que envolvem outras questões, não só a chamada prescrição intercorrente, que é uma modalidade de possibilidade nesse caso, envolve um volume gigantesco de processos para que se pudesse fazer um pente fino, até com a intenção de não perder possíveis receitas ainda possíveis deste caminho. Só a dívida ativa da inscrição, não é chutômetro, ela tem 484 milhões de inscritos até o quarto último ano. Tem uma série de erros de procedimento no meio do caminho, mas para olhar daqui para frente, me parece razoável que a comunidade esperar que o poder público não só consiga cobrar direito, mas consiga não fazer com que as suas falhas internas não gerem perda de receita. Nelson, aí tem um contingente. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal. De anos e anos e anos, vem observando que o prefeito municipal, quando chega no finalzinho do ano, manda para a procuradoria milhares de processos e eles são ajuizados a toque de caixa com a finalidade única e princípua de que o prefeito não seja em curso. Para cumprir a formalidade. Para cumprir a formalidade. E chega no momento de final de ano, coisa que nós estamos conversando e com o plano de integração, nós pretendemos que não se faça certidões de dívida ativa no último ano possível, que seria o quinto ano, depois do lançamento. Não, nós estamos conversando para que estas certidões sejam feitas paulatinamente e elas sejam encaminhadas para a procuradoria, para ajuizamento, paulatinamente. Não tudo no fim do ano. E para que, então, nós possamos cobrar corretamente, convenientemente, com segurança todos aqueles munícipes que, infelizmente, não cumpriram com as suas obrigações fiscais. E estamos lutando para que as coisas caminhem nesse sentido. Para finalizar essa demanda, vou falar com o Ricardo Chama de um caso emblemático que eu tive a oportunidade de comparar e acompanhar de concessões diárias. O senhor falou sobre as portas de entrada distintas, uma concessão diária do Distrito Industrial, um procedimento na CEPLAN, depois um outro posterior de autoinfração na Finanças, um outro procedimento do ponto de vista de patrimônio imobiliar, de acompanhamento na Secretaria dos Negócios Jurídicos. Ele conseguiu ficar quase 10 anos ocupando regularmente a área. Essas falhas que acabam sendo possíveis em função da falta dessas ferramentas. Isso. A integralização, ela vai fazer com que nós tenhamos o conhecimento de, por exemplo, o imóvel ou seja o CPF. Mas assim, no caso agora, no imóvel. Então nós vamos conseguir que nós façamos assim um acompanhamento de cada caso muito mais fácil. As prescrições que a gente fala muito das prescrições intercorrentes, mas na verdade não há só as prescrições intercorrentes. Há casos de nulidades, que são esses casos de autuações. Juntar outro volume é gigantesco. Isso. Então, isso a gente espera que isso acabe. Graças a Deus a gente vem evoluindo bastante para que isso acabe de realmente, esperamos que acabe definitivamente esse problema da... No raciocínio anterior, Tânio, eu acabei comentando sobre a questão da setorização de áreas especializadas e ter a saúde aqui como uma secretaria gigantesca que equivale a várias prefeituras. Você vê sentido na área jurídica de se pensar numa setorização de um procurador específico, especializado para as demandas de saúde, como da educação ou não? Isso é uma outra questão interna? Isso existe dentro da procuradoria, setores e procuradores determinados para determinados tipos de assuntos, mas não é de forma generalizada. Eu acho até que é uma boa ideia e que nós vamos analisar para que possamos, então, encaminhar sempre cada área para cada procurador específico, porque é muito bom a pessoa ser especializada em assuntos. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Quando eu fui nomeado secretário, eu pensei assim, eu vou levar o Nelson Gonçalves lá para nosso setor de licitações, porque o homem é fera, viu? O homem é fera. Mas, além do mais, deixa eu dizer outra coisa. Você sabe como é quando dá oportunidade para a gente falar? E a gente é entusiasmado com aquilo que faz. Eu sempre fui do trabalho, eu gosto do trabalho, mas a questão anterior, nós recebemos também do Ministério Público um convite para uma reunião. Lá chegamos, era o assunto a Secretaria de Desenvolvimento sobre como se faz para entregar imóveis a empresas interessadas para se instalar no município. e ele reclamava, o promotor com muita propriedade, que não temos questões objetivas para que se analise se aquela proposta daquela empresa é vantajosa, é boa para o município. Bom, daí surgiu então o seguinte acordo entre nós todos. Os 18 casos que estão em andamento lá na Secretaria de Desenvolvimento, vamos terminá-los para que não haja prejuízo, porque existe um caso até que faz sete anos que a empresa pediu e até hoje não resolveram. Tá, o que ficou então acordado? nós retornaremos no Ministério Público dia 10 de março para outra reunião. E foram sugeridos, foi sugerido aos presentes que lá tinha ex-secretários, ex- tinha vereadores, assessores de vereadores, nós da Prefeitura, eu chamo a Aline que é a secretária, o que que nós nós consensamos? até dia 10, em 10 dias, todos que ali estavam, poderiam fazer sugestões para a Secretaria de Desenvolvimento sobre como seria futuramente o trâmite dos processos. processos. Aí, também, partindo dela e do prefeito, Gazeta, nós estamos elaborando, eu e a chamas, estamos elaborando um projeto de lei onde está suspenso, ninguém pode entrar com nenhum pedido agora, nós vamos fazer uma lei onde nós vamos lançar chamamento pela imprensa, tá, chamamento, e diremos, nós temos um lote assim, 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 em tal distrito, ou no seja colocado à disposição de algum interessado a título de direito real de uso. Então, vai sair um comunicado. Vamos dar o prazo para a empresa se habilitar ali. Aí, todas aquelas que entrarem vão ter números de sequência e a sequência deverá ser seguida rigorosamente, tá, se eventualmente, por um motivo ou outro, que isso acontece, uma empresa tem o número 15 e julgou 14, aí chega nela 15 por um problema ou outro, não dá para julgar o caso dela. Para julgar o 16, a secretária vai ter que justificar. Então, transparência total, onde nós ficaremos com o comando da concessão, então, os dois anos permanecem para a empresa fazer o que tem que fazer para cumprir e depois o prazo. Mas critérios objetivos do rito de andamento do processo e das exigências que são realizadas hoje, que é, em alguns casos, bastante subjetivo. Hoje, eu não vou dizer que é 100% subjetivo, mas chega perto. Secretário, a questão de cobranças de grandes devedores da Prefeitura é uma temática que sempre é recorrente, aliás, inclusive do período que era da Câmara aqui, porque em sã consciência as pessoas ficam querendo que aqueles que não cumprem as suas obrigações em dia, sem qualquer critério de quem são, que eles também respondam por aquilo que não cumpriram os seus compromissos. essa sistematização de sistemas e mais essas ações podem ajudar nesse sentido? É um outro caminho? Vai ajudar, tenho certeza. E eu sempre me portei na minha vida pensando que todos devemos cumprir as nossas obrigações. Aliás, eu costumo dizer que eu criei uma máxima sobre patriota. a minha máxima é assim. Patriota é aquele que pode ter reclamação da pátria, mas a pátria não pode ter reclamação dele. Então, eu sou pagador de tributos. Às vezes, eu pago até com certa bronca, mas eu cumpro minha obrigação como cidadão. E eu acho que todos devem cumprir essa obrigação com a sua cidade, o seu estado, o seu país. Porque, Nelson, se todos pagam, todos pagam menos. Onde poucos pagam, esses poucos terão que pagar mais. Para movimentar a máquina, porque a máquina não gera renda, a máquina pública. é cobradora de tributos para aplicar nas necessidades que existem. E, infelizmente, com tanta gente não pagando e com as deficiências, porque a pessoa joga ou que não paga, a maioria, eu digo assim, a maioria quer estar em dia com seus pagamentos. tal, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas tem aqueles que gostam de se beneficiar. E se beneficia da deficiência da prefeitura, se beneficiam da demora do poder judiciário, e a coisa, então, vai avolumando. Bom, dentro desta questão de grandes devedores, nós fizemos um levantamento e é cerca de 90 a 95 milhões os grandes devedores. E isso está sendo direcionado para um procurador específico para ele tomar conta com muito carinho desses casos. Então, veja só, nós vamos atacar as coisas que nós entendemos que precisam ser melhoradas. Aproveitar a questão de acesso a áreas públicas, a cidade tem uma carência, Ricardo, de contenção de áreas, há um programa do governo que a gente já comentou aqui na apresentação de outros secretários de buscar esses passos para, em função sobretudo da crise, mas com a intenção de governo de instalar polos tecnológicos, aí tem uma série dessas demandas, por causa de termos um território limitado do ponto de vista de ocupação da terra, a questão das áreas de proteção ambiental que estão em discussão, de possíveis áreas ou de litígios que podem eventualmente ser resolvidos agora. Entre os mais emblemáticos dele, a área da antiga Berig, a Argoquisa, a Bunge, enfim, para quem vai guardar na cabeça, o distrito industrial na saída da Baurujaú, que ficou cedida, aliás, por anos a uma instituição pública local, mas não cumpriu os compromissos, não usa, não tem finalidade, o poder público precisando de área. Eu sei que você está cuidando desse processo, o que a gente pode dizer a respeito da possibilidade de uso efetivo daquela área, inclusive tem uma sugestão de polo tecnológico já pronto na mesa? No caso que você está citando, hoje nós estamos com um processo em relação a Funcraft, que hoje a Berning tinha vendido esse imóvel para a Funcraft. Eu tenho, acho que nós estamos agora em uma fase muito boa, que é uma fase de acordo para realmente eles devolverem a área. Nós estávamos iniciando um acordo relativo a isso, porque para eles também a manutenção dessa área é um custo muito alto. Então nós estamos tentando agora reverter essa área para ter mais no município. Eu acho difícil a gente hoje falar em colocar um polo tecnológico nessa área, porque na parte de baixo, que é ao lado realmente do Distrito 2, se você estiver indo para a Jaú, à sua esquerda, próximo ao Distrito 2, vai ter uma área lá que ela pega muito cerrado. Então ela tem uma área ali que é muito difícil de conseguir hoje a gente usar o que o polo tecnológico ele usa uma metragem de 200 mil metros. Nós não temos isso contando com o cerrado que tem ali dentro. Então naquela área eu acho muito difícil a gente conseguir colocar o... Não daria a dimensão total para um programa de polo. Não daria por conta também do cerrado. Ali tem uma área eu não tenho ao certo a metragem, mas assim, eu acho que ali encontra-se mais de 20 mil metros ali só em cerrado. Então isso impossibilitaria hoje de colocar o polo tecnológico ali. Uma outra demanda, mas é mais para sondar o que pensa o cidadão Antônio Carlos a respeito, o Aeroclube Central é considerado a joia da coroa de 600 mil metros quadrados, 500 e poucos mil metros quadrados e o litígio antigo tem um encaminhamento do Ministério Público Federal que o procurador está acompanhando, uma possibilidade de se delinear essas questões. Dois terços são segundo a posição da Prefeitura, também do Ministério Público Federal de domínio do Poder Público Municipal e o pequeno trecho do atual Aeroclube. Aqui não há nenhuma discussão sobre a atividade daquela associação e da importância dela histórica para a questão da cidade, mas de dar a César o que é de César para o uso público. Hoje tem uma área gigantesca na área mais cara da cidade urbanizada que é utilizado por um pequeno grupo de pessoas explorado economicamente, inclusive, com custo para a cidade. Quando o vereador, perto do ano de 2000, surgiu essas discussões sobre quem é, finalmente, o proprietário daquela área de terra. eu, na minha concepção, vejo que o Aeroclube tem uma pequena área dentro de tudo aquilo. Outra área seria do Estado e a maior área do município. E eu sei que eles entraram com uma ação, a diretoria do Aeroclube entrou com uma ação, mas eu fiquei preocupadíssimo porque eles, primeiro, não é possível usar o campeão em terra pública. Segundo, eles discutiam, discutem a titulação que não seria terra pública. Mas eu fiquei muito feliz quando agora, há um mês e meio, dois meses, mais ou menos, eu vi que o procurador federal, André Libonati, ele tomou umas providências firmes em cima, no processo e tudo. Em suma, realmente, a César é o que é de César. Se a terra era e é do município e do Estado, não pode ir para uma entidade particular, de forma nenhuma. Então, o município tem acompanhado, tem feito petições quando precisa, agora com o federal junto, acho que vamos aguardar, o Poder Judiciário é que dá a palavra final. Então, a expectativa nossa é que o imóvel seja declarado definitivamente em favor da administração pública. Para lembrar do tema, Ricardo, que eu acabei mencionando aqui, mas no meio da discussão da questão das prescrições, intercorrentes e de nulidade de dívida ativa, tem uma medida efetiva para atualizar com quem está em casa, a Prefeitura acabou por portaria determinando um procedimento comum daquilo que for incontroverso, inclusive, para os pequenos do dia a dia, que não tem advogados, deles também serem, nesse caso, aplicado à lei beneficiando a situação deles, se for essa situação. O antigo secretário baixou uma instrução normativa onde as hipóteses que se encaixam nas prescrições intercorrentes ou eventuais nulidade, já era para a gente reconhecer de ofício para que as pessoas não procurassem advogado, não tivessem maiores gastos. Isso já é uma medida que nós estamos tomando. Você vê caminho, apesar da ação judicial, para algum avanço na questão do Aeroclube que a gente citou? Da questão do Aeroclube, eu estou gostando muito também do que o doutor Guedes falou, que é a respeito da intervenção do procurador do André Libonacci, porque uma voz, muitas vezes, a gente fala, falava sempre para os juízes... Dá eco sozinho. É, e a gente sempre, nós sempre argumentamos que toda a área, praticamente, dois terços, é do município. Então, com a intervenção do Libonacci, isso fez com que ganhasse força o que a gente vinha argumentando, vinha falando, inclusive, no processo judicial. Então, assim, hoje, nós estamos agora, o juiz já está para a sentença, já está na fase, puxou o processo para a conclusão, e eu acredito que, eu acho que um ou dois meses já deve estar saindo a sentença para a gente, e, graças a Deus, eu acho que vai ser favorável a gente. Secretário, entre várias frentes, tem uma outra que eu sei que está em mãos aqui, e eu enxergo bem, os contratos de locação relacionados à prefeitura, todos eles passam, tem uma outra ação interna na administração, tentando racionalizar essas questões, tem prédios públicos, a gente falou aqui, que podem, eventualmente, ser ocupados, depende de outras áreas do governo. Mas, o que o senhor vê a respeito disso, se dá para fazer planejamento disso, tem setores de todo tipo de forma, inclusive do jurídico, em áreas específicas, para quem não acompanha, para saber em casa, alguém vai, por exemplo, no Poupa Tempo, você tem acesso a CEPLAN ou a área específica, mas a execução fiscal pode demandar outras áreas, dívida ativa, outras áreas, secretaria de finanças, outras áreas, e são cada uma em um lugar. realmente a questão é de planejamento. Eu tenho a dizer assim, na quinta-feira da semana, chegou sobre a minha mesa um processo desse tamanho assim, e eu estou lendo tudo da primeira página até a última, estou tomando conhecimento das coisas da citaria, e eu leio, eu gosto de ler e pensar o que se pode fazer. E cheguei no final, era uma, ia renovar um contrato de locação, só que estava ali urgente, porque vencia depois de cinco dias o contrato. Eu, aí eu falei, tudo para ontem. pô, mas isso aqui era para ontem, ou tinha que ter chegado aqui há um mês atrás, no mínimo, porque aí você vai analisar os atos e tudo, se é conveniente, se não é conveniente, renovar, qual a necessidade de renovar. Então, eu peguei e solicitei à administração que me mandasse todos os contratos de locação que o município mantém em vigor. Então, o contrato de cada uma da secretaria, de cada um dos setores e tudo. E vi, né, que tem muita coisa alugada e tem algumas, algumas locações que podem ser juntadas no mesmo prédio evitando uma outra locação. Então, eu peguei essa papelada específica ontem. E agora, eu vou começar a analisar um a um cada um dos contratos. Aliás, o prefeito havia dito que ele acha que eu sou bom negociador. Então, eu vou ser incumbido de negociar eventuais descontos. Se eu achar apesar que existem em todos os processos as avaliações e tudo, a CEPLAN que faz avaliação, não há problema quanto a isso. Mas, apesar das avaliações, tem avaliação que é feita com um ano, dois, três anos de diferença da renovação. Então, o que nós vamos fazer? A realidade de mercado hoje é bastante diferente de cinco anos. quer dizer, então, inclusive, eu citei assim, eu tenho vários imóveis na cidade locados. Alguns, eles, faz um ano, um ano e meio, dois anos quase, que não aparece um pretendente para alugar. é uma circunstância. O valor de aluguel caiu bastante. O valor de aluguel, veja só, eu tenho imóvel, eu falo abertamente, porque minha vida é um livro aberto, eu tenho imóvel na Batista Carvalho que o aluguel era R$ 2.800 e eu renegociei para R$ 1.900. Então, por quê? Para não perder o inquilino. Porque se eu ficar sem o inquilino, sem o, eu vou ter prejuízo. Se o proprietário insiste no valor da alocação que, em razão da situação econômica, financeira do país, das pessoas, se ele insiste e o cidadão sai, é prejuízo. Então, é preferível você pegar um pouquinho menos de aluguel, mas manter o inquilino no imóvel. Porque um imóvel hoje é vago que tem vários problemas. Pichação, invasão, o que acaba acontecendo? O proprietário que não vai conseguir locar o imóvel com certa rapidez, ele vai ter prejuízos irreparáveis e que não serão de forma alguma inferiores ao que eventualmente ele deixará de arrecadar num acordo com o município. E com o proprietário, mesmo com esses particulares, eu acho que está sendo da mesma forma. Para citar uma outra demanda, procurador, eu sei que você acompanha, entre outras demandas, a questão de, que também tudo passa pelo jurídico, citar essa de pedidos de extensão do perímetro urbano, o setor privado discutindo a relação com a terra. Acabamos de realizar uma audiência pública aqui pela TV Câmara e a Rádio Câmara ao vivo no plenário, lotado com represamento de vários empreendimentos, inclusive para moradia de baixa renda de muito tempo. Enquanto está em andamento isso, tem um anúncio do secretário estadual do Meio Ambiente falando sobre flexibilização da Lei do Cerrado, um programa piloto em Bauru, para áreas urbanas, as degradadas, tal, e o perímetro urbano está inserido nisso. O que que, como o senhor vê essa questão na Prefeitura, tem alguns empreendimentos que estão aguardando esses andamentos, mas outros que já estão lá em estoque há um bom tempo? Nós, em acordo também com o Ministério Público, para evitar várias representações de aumento de área, então nós resolvemos em comum acordo que nós iríamos fazer uma revisão do plano diretor. Com a revisão do plano diretor, nós iríamos aumentar o perímetro urbano, porque hoje o perímetro urbano, na verdade, você tinha o perímetro urbano regulado antes do plano diretor e depois foram criados agrupando outras áreas. Então nós vamos agora fazer uma revisão e essa revisão que nós vamos aumentar o perímetro urbano definindo o novo perímetro urbano. E posteriormente, foi o que nós também acordamos com o Ministério Público e nós vamos fazer a revisão da lei do uso do solo, que é a 2339, de 82, que ela está bastante defasada. Nós vamos aí, primeiro nós vamos resolver o plano diretor com o aumento da área e a flexibilização da APA também. Posteriormente, nós vamos fazer uma revisão da lei de parcelamento do solo em Bauru. Como último tema, em outros tantos possíveis, vamos gostar de tudo no meio do caminho, até porque o secretário acaba de assumir, é natural, é razoável esperar o andamento à medida do tempo em relação aos projetos, mas deixar de citar aqui a importância da área da corrigidoria da Prefeitura, que é uma crítica pessoal acumulada no tempo, uma área que tem bastante morosidade, ela é bastante fechada, ao contrário de todos os níveis de transparência exigidos na gestão pública, processos que estão em andamento de sindicância têm rito próprio, têm sigilo, mas depois de finalizados, a gente acaba tendo dificuldades de conseguir informação, afinal, a informação que mais interessa é se aquele servidor que comprovadamente cometeu algum delito ou não está apto a continuar no serviço público, que ele sofra as sanções possíveis. Ou seja, estamos falando de pedagogia aqui, de controle do bom serviço público, como é que você vê essa área dentro da estrutura? Veja só, eu recebi a semana passada três corrigedores. No mesmo dia, dois deles foram substituídos. Então, nós pensamos, bom, agora, vamos ver qual é a tática que usaremos para que os processos tramitem com maior celeridade. Mas, nessa área, é uma área sensível, porque tem que dar defesa, você tem que ter o máximo cuidado se aplicar uma penalidade, o servidor ingressa em juízo, e se ele ganha a ação em juízo durante o período que ele ficou sem trabalhar, ele vai ter direito de receber. Então, acontecem vários problemas e podem acontecer outros contra a administração. Então, eu entendo que esse tipo de procedimento na corrigidoria tem que ser muito bem elaborado para que não haja nenhum tipo de nulidade, porque nulidade é mortal para o processo. Agora, uma coisa eu não posso dizer sobre a dificuldade de informação da procuradoria, mas toda e qualquer decisão, seja ela penalidade absolutória, ela é publicada no Diário Oficial. Mas o extrato? O extrato, claro, o extrato. Mas quando sai o extrato, eu acho que é possível que alguém dê a informação que a imprensa queira, porque a imprensa é livre para publicar os acontecimentos. O que a imprensa não pode fazer é torcer a situação, ou interferir aqui ou ali, mas publicar o fato, isso aí é necessário. E, veja só, o prefeito Gazeta, quando eu fui nomeado, eu recebi a incumbência de que sempre que alguém quisesse uma informação, era para passar a informação com todos os acontecimentos, e que era para dar a maior transparência possível, que foi projeto de campanha dele, transparência em tudo que fosse feito. Então, nós vamos e achamos também, pessoalmente, que a transparência na administração pública é um dos princípios de publicidade, tem que ser informado, a não ser casos que possam prejudicar a honra de alguém e tal, aí não é possível, mas normalmente nós estamos à disposição para informar. Ricardo, chama Antônio Carlos Gármios, muito obrigado por terem aqui conosco batido o papo nessa apresentação inicial, mas que a gente se encontre outras vezes executando do lado de cá, missão pública de apresentar, divulgar e discutir as questões da nossa cidade, boa sorte. Obrigado, e da minha parte eu sempre estarei à disposição, eu falo que é um prazer passar a informação para a imprensa e para a população que é a destinatária dos nossos trabalhos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, espero ter contribuído. Muito obrigado, você que nos acompanha, acompanha a programação pela Rádio Câmara 93,9 FM, o programa fica disponível no YouTube, assim que entra na grade de programação, então é só entrar no YouTube, TV Câmara Bauru, procurar em vídeos que esses e os outros programas estarão lá disponíveis para que você possa assistir no melhor horário na sua casa. Até o nosso próximo encontro. E aí Legenda Adriana Zanotto